E aí galera, já saímos de Luzern, chegamos em Interlaken e estamos dentro do trem que vai para Lauterbrunnen agora. Os bicicletas já estão no anzol aqui, mais uns minutinhos, chegamos lá e vamos pedalar lá pela região de Lauterbrunnen, Mijern. Então hoje, se o tempo ajudar aí de ar sol, vai ser um dia bem bacana mesmo, acompanhando a gente aí. Valeu! Já chegamos em Lauterbrunnen, estamos na base agora, vamos pegar um teleférico que vai levar a gente até em cima em Mijern. E de lá nós vamos fazer umas pedaladas lá por cima, vamos descer e retornar para cá para pegar o trem e depois para voltar. As bikes vão subir conosco aqui no teleférico, é permitido, tranquilo, você compra o passe de um dia de bike, você pode carregar ela nos trens e nesse teleférico também. E aí Mais uma montanha para a conta. Música 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 A temperatura estava a 4, subiu para 16 Estamos no lucro Minha gente, dá uma olhadinha no precipício que tem na nossa frente aqui Eu vou levantar a imagem e olha só Pequeninho o negócio Que trilha animal Agora está a descidinha que parece ser meio reforçada Vamos ver Cara, impressionante A bicicleta vem matando todos os obstáculos aqui Ela só vem passando Muito, muito legal O primeiro teste que a gente faz com ela no lugar mais acidentado mesmo Meu, muito massa Pois é minha gente, estava lá em cima Pela câmera não dá problema, tem uns parapentes voando ali Estava lá Lutou por aquela montanha E viemos toda a volta até aqui Pegamos um caminho errado ali Provavelmente o outro era mais fácil para bike Esse que é bem inclinado Com bastante degraus Então não tem condições de pedalar mesmo A gente empurrou um pouquinho Mas nada de outro mundo Bem legal E é isso aí pessoal Esse aí foi nosso passeio por Mirne e Lauterbrunnen E assim, hoje nós realmente testamos a versatilidade das Scottspark Pois o trajeto de hoje, como vocês viram, tem bastante subidas E descidas bem técnicas E as bikes aí se mostraram assim uma excelente escolha Pois elas passam por esses obstáculos com muita facilidade Aí o passeio fica bem mais seguro, confortável e divertido Então por enquanto é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de assinar nosso canal E caso alguém tenha alguma pergunta Pode escrever nos comentários abaixo Que no final dessa sequência de vídeos que nós estamos fazendo na Suíça Nós vamos fazer um vídeo respondendo essas perguntas Acho que vai ser bem legal para tirar as dúvidas de vocês Então é isso aí Muito obrigado e até semana que vem Valeu! Tchau! 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 Tchau!